Alô, Betinho Mercedes! Alô, Denis Silva! Diga pro caí, Betinho! Por amar uma menina, eu entrei em desespero Tendo trabalha a cela e meus carros de baqueiro Além de eu vender fiado, descobriu que eu sou casado É grande meu desespero Alô, Tum Tum do Maranhão! Um abraço de fogo em pose Já acabou o meu dinheiro, mas aquela que eu vou levar Pois ela é muito bonita e eu não posso abandonar Qualquer homem se condena com um beijo de uma morena Quando ela sabe beijar Alô, Denis Silva! Alô, minha parceira, minha Um beijo pedo na boca, muda de situação Deixa calor sobre o corpo, estendece o coração Dá pra brincar no língua, puxa o baixo da língua Deixa o baqueiro doidão Bora, DJ Natal, meu irmão! Tipo o CD de fofinho, véi! Pra quem não sente paixão Com o conselho eu tô dando Porra, boi, namore, ano Se não tem que me desespero Que a necessidade amiga Quem no caso é seu amigo E o mundo tá se acabando Porra, maram, ó, menino Eu entrei em desespero Vendo cavalo e acerto Lá em dois carros de baquilo Além de eu vender piado Descobriu que eu sou casado E a grande e meio desespero Abre lá de São Costa, meu irmão Um abraço de fogo e forzeiro E acabou o meu dinheiro Quando é daquilo eu vou levar Pois ela é muito bonita E eu não posso abandonar Qualquer homem se condena Com um beijo de uma hora Quando ela me beija Um beijo dado no amor Muda de situação Deixa calor sobre o corpo Ou expressa o coração Dá pra brincar no rio Um chupa, chupa, amigo Beijo aquele doidão Oh, minha parceira minha Pra quem não sente paixão Um conselho eu tô dando Porra, boi, namoriano Se não fique no beijo Que a necessidade abriga E no caso assim abriga Que o mundo tá se acabando Alô, clínica do paredão Um abraço de fogo e forzeiro, meu irmão Alô, Didê Natal Divulga meu CD, parceiro